Fala galera, vou mostrar hoje os meus 10 motivos principais para usar o Logic Pro 10 e por que eu não uso outro software, porque o meu canal se chama Logic Pro Brasil, não é à toa. Esse software é único, não tem concorrência que bate de frente. Saca só! Motivo 1. Você compra e vem tudo. Isso é muito bom, você paga uma vez, toda a atualização é gratuita, eu espero que a Apple não mude isso, e tem tudo. Se você tem um estúdio pequenininho ou gigantesco, você terá o mesmo Logic, não tem limitação de canal, nenhuma dessas estratégias. Motivo 2. Um instrumento virtual Alchemy. São mais de 3 mil sons diferentes, acho que bem mais que isso. Eu devo muito a esse instrumento virtual. Era externo, a Apple comprou, colocou nativo no Logic, todo otimizado, e são possibilidades praticamente infinitas. Então, sim, eu estou fazendo algumas trilhas sonoras usando praticamente só o Alchemy. Uso poucas coisas externas para sons processados, é um instrumento virtual imbatível, na minha opinião, mesmo comparando com os externos que competem com ele. Para mim, é o melhor, porque dá mais liberdade de processamento, não vem com um som muito bombado, é show. Terceiro motivo, Apple Loops. São loops, mais de 20 mil, liberados para qualquer pessoa usar à vontade, sem preocupar com direito autoral. Isso é foda. Claro, se você pegar um loop e vender ele como loop, aí vai dar problema para você, mas usando num contexto musical, como fundo, pode usar à vontade, você arrasta para dentro do software, ele já adequa ao andamento, tem loops de áudio, de MIDI, de drummer, que é o baterista virtual da Apple. É muito prático, por isso que está aqui na minha lista. Quarto motivo, atalhos personalizados. Você personaliza uma pancada de atalhos. Basta apertar Option K e abre ali um mundo de possibilidades. Eu vivo mudando uma coisa ou outra, otimizando sempre de forma nativa, sem ter que fazer gambiarra no Macintosh. Quinto motivo e um dos principais, ele é otimizado para o Mac, é levíssimo. Não segue aquela lógica que você vai usando plugins, instrumentos virtuais, ele vai mostrando uma memória que vai enchendo. Chega uma hora que ela vai no máximo, você não consegue passar daquilo. Não, ele otimiza. Trecho que precisa de mais processamento força mais, trecho que precisa de menos, às vezes tem 100 instrumentos, mas em um momento só tem duas vozes. Ele não vai ficar processando o que não precisa trabalhar naquele momento. Eu fiz um vídeo mostrando isso em detalhes, está na descrição, em card. Nem o outro software faz isso de forma tão otimizada no Mac, ok? Sexto motivo, plugins nativos muito, muito, muito profissionais. Durante anos eu usei só plugins do Logic, hoje eu uso vários externos, até porque alguns eu ganho para fazer review aqui no canal, são plugins que eu quero usar, eu faço review e ganho eles das empresas. Então, eu coloco no meu workflow, mas são muito bons, especialmente o compressor do Logic, eu não conheço nada tão completo de possibilidades, e o Space Designer é um reverb por convolução. Eu tenho alguns externos muito, muito, muito bons com som pronto, mas o Space Designer está lá em toda a produção. Eu colocaria possivelmente como o meu reverb mais versátil ou com mais possibilidades. Sétimo, ele já gera partitura automático de acordo com o que eu toco, só que é independente do piano roll. Eu consigo quantizar, para quem trabalha com partitura, quantizar a partitura de uma forma, e o meu piano roll eu não preciso quantizar nada, a nota fica onde eu toquei. Não é um software de edição de partitura, dá para fazer, obviamente, vários ajustes ali, mas para o meu workflow é lindo. Eu toco, já gera partitura, e bola para frente. Oitavo motivo, a função drum replacement. É para substituir peças rítmicas. Então, um bumbo de uma bateria que não está tão legal, aperta um atalho e transforma em MIDI. Duplica aquilo. Eu posso pegar qualquer instrumento virtual que eu quiser e somar na sonoridade, a caixa, qualquer coisa, qualquer som rítmico. E o legal, porque ele transforma em MIDI, então ele preserva a dinâmica. Então, se o bumbo tem várias variações de dinâmica, toca fraco, médio, forte, muito forte, aquilo vai com muita precisão. São 127 variações de intensidade que ele registra. E dá a possibilidade, inclusive, para diminuir essa dinâmica. É muito legal. Mesmo os plugins externos famosos que fazem isso, eu não conheço nada tão preciso quanto esse do Logic. Continuo usando e, possivelmente, eu não abro mão. Nono motivo é o Flex Time e Flex Pitch. A opção de alterar afinação e ritmo de forma nativa, como se fosse um Melodyne, um plugin famosíssimo, externo. Já fiz review. Só que nativo. Isso não é um plugin, é uma função. Não é tão bom quanto o Melodyne, porque o Melodyne 5 deram um salto muito grande, mas cada atualização eles vão melhorando. Então, assim, Flex Pitch, às vezes, dá uns problemas no S, que ele fica com drive, ou dá uns cliques, mas toda vez que atualiza, eles vão melhorando uma coisinha ou outra. É questão de tempo para isso ficar muito redondo e as empresas externas vão passar apertado. Motivo 10. A opção Take Folder para gravação, que eu coloco em loop, às vezes, por exemplo, quando eu gravo a Isabela Bretz aqui, muitas vezes eu faço isso. Eu deixo gravando em loop e saio. Ela fica gravando vários takes. Depois a gente vai lá e seleciona, rapidaço, os trechos melhores. A decisão fica rápida, não fica burocrático, fica melhor para quem vai gravar, o instrumentista, a cantora ou o cantor. Essa função é muito boa. E faltava a famosa playlist do Pro Tools, que é a opção de esconder isso, um arquivo atrás do outro, como se fosse para guardar de backup. Só que agora tem, chama Track Alternative. É a playlist do Pro Tools, copiadaço. Tem isso há alguns anos já. Então, com essas duas funções, putz, não dá para largar o logic de jeito nenhum. Tanto que os outros softwares estão copiando o esquema de Take Folder, tem que copiar mesmo. É assim que funciona o mercado. Um vai copiando o outro, porque chega uma hora que fica tudo igual, a gente escolhe qual é o melhor custo-benefício. E este é o melhor custo-benefício para mim. É um software que tem tudo. Dificilmente eu vou mudar um dia, inclusive mudar o nome do meu canal. Não. O Logic é, na minha opinião, o melhor software que entrega tudo. Tudo o que você precisa. Se você é criativo, pianista, arranjador, editor, mixador, masterizador, você pode fazer tudo. Cada etapa da produção musical que o Logic vai te dar. as opções para você trabalhar profissionalmente usando só ele. Não precisa ficar usando dois, três, quatro softwares diferentes. É isso. É o melhor. Agradeço a o melhor sistema. Obrigado.